Eliane é mesmo talentosa. Ela aprendeu sozinha a fazer bolos confeitados. Faz em média 20 por semana. São bolos para aniversário, mesversário, casamentos e até em taças. Os bolos são decorados com temas variados. Tem times de futebol, personagens infantis. São verdadeiras obras de arte. Nem mesmo um acidente doméstico a impede de trabalhar. Foram seis meses numa cadeira de rodas. E agora, as muletas são utilizadas para andar e até para afirmar o corpo, na hora de montar e decorar os bolos. Nenhum problema da perna fez você parar de trabalhar? Não. Graças a Deus eu estou firme, né? Tem que trabalhar, não tem como parar. Então a gente tem que dar moleza, não. Natural do Distrito Federal, Eliane perdeu a mãe aos três anos de idade. Ela é a caçula de três irmãos. Nasceu numa família pobre. Veio para a Goiânia aos 19 anos. Aqui fez de tudo. Foi babar, cozinheira, doméstica e auxiliar de serviços gerais. O talento para produzir bolos foi descoberto quase que por acaso. Ela foi trabalhar numa loja de roupas, onde servia lanches para as clientes. Eu comecei do nada. Eu fui trabalhar na loja, me chamaram para cuidar do serviço da loja, para fazer serviço do banco e para fazer bolo. Mas eu pensava que era para funcionário. Aí eu falei, bolo para funcionário, tranquilo, né? Eu cheguei lá, não era para funcionário, era para os clientes da loja. Eu fazia umas receitas, às vezes não dava certo, fazia outra, ia fazendo, ia até aqui. Aí vai indo, a gente vai pegando o jeito, né? Vai procurando outras receitas também. E diante do sucesso dos bolos na loja, a Eliane acabou o quê? Deixando o emprego na loja para viver só de bolos. Hoje ela faz entre 15 e 20 bolos por semana. São bolos assim, ó. Esse aqui que é o famoso bolo pelado, que não tem cobertura. Cobertura com chantilly, vários outros tipos de bolos. Hoje você vive só com bolo. Hoje eu vivo só com bolo, é o meu sustento. Então, são muitas encomendas? São, graças a Deus. Final de ano também tem bastante, Natal, Ano Novo, muito, muita encomenda. Qual é o bolo que mais sai, que é mais encomendado? É o leite em pó com brigadeiro. É muito pedido? É muito pedido. De onde vem essa criação? A gente está vendo imagens aí de bolos que você fez, com personagens de cinema, personagens de filmes infantis, time de futebol. De onde vem essa inspiração para você criar esses bolos? Na verdade, eu também pesquiso muito na internet, né? E o pessoal também manda foto, pede para a gente fazer. Conforme a pessoa manda foto, eu faço. Tem até uma surpresa para a gente aqui. Você puxar aqui. O que que... Olha só, uma homenagem ao balanço geral. Isso. Quem é esse que está sentado aqui? Você. Parece comigo? Parece. Olha aqui, um bolo. Que cobertura é essa aqui? É de leite em pó. Essa aqui é uma cobertura de leite em pó. E tem o bonequinho aqui, que seria eu, né? Uma homenagem para a gente. Agora, esses bolos assim, com personagem, com alguma motivação ali, desenhos, isso sai muito, né? Sai, bastante. Bolo para empresas. Bastante. São os que mais saem, né? São personalizados, são personalizados para empresa, para aniversário. O pessoal pede bem, pede bastante. O negócio prosperou. As encomendas não paravam de chegar. Só que um acidente em casa provocou uma fratura na perna esquerda. Foram implantados vários parafusos e placas de platina. Eliane ficou seis meses numa cadeira de rodas. Ainda se recuperando da queda, Eliane intensificou a produção de bolos. Na cozinha montada em casa, Eliane chega a trabalhar até durante a madrugada, para dar conta de tantas encomendas. A sobrinha virou uma espécie de auxiliar da boleira. Você veio para cá para ajudar no período que ela sofreu o acidente aí e acabou ficando? Acabei ficando. Hoje em dia ela já tem os clientes delas, eu os meus. E a gente trabalha junto, assim, é uma bênção. E está crescendo o negócio? Crescendo. Qual que é a lição que ela dá? A lição que a Eliane passa para todos nós é assim, não desistir nunca. Assim, foi uma pessoa, assim, que entrou na minha vida, assim, de repente, assim, eu falo para ela todos os dias. Eliane, você é muito guerreira. Para fazer os trabalhos mais delicados, Eliane recorre ao talento da prima. Talita é quem esculpe detalhes em pasta de leite em pó, que dão charme nos bolos feitos por Eliane. Eu trabalho com artesanato, aí eu tenho mais essa facilidade com os bonequinhos, decoração em cima, eu consigo fazer melhor. E, assim, como é que é um exemplo a sua tia? Ela é uma guerreira, assim, eu admiro muito ela. Eu, assim, até queria estar mais presente ajudando ela. Inclusive, o bonequinho que me representa aqui, você quem fez? Foi eu que fiz. Ela fez o bolo ou você fez o boneco? Foi. Eu fui olhando na sua foto, vendo, tentando te fazer mais magrinho. Eu te agradeço, eu te agradeço. Porque eu vi que você emagreceu bastante e eu fui olhando na foto tentando fazer parecido. Obrigado, obrigado. Me deixou mais magrinho, né? Mas ficou muito bom. Parabéns aí, viu? Obrigada. Nem mesmo a vida difícil e as consequências do acidente deixam Eliane triste. Essa boleira é mesmo uma pessoa encantadora. Uma verdadeira lição de vida. Deus que sempre nos fortalece, né? Então, eu penso assim, se a luta veio, vai ter o escape. Deus vai dar uma forma da gente superar aquilo ali. A gente não pode parar. Então, ao invés de ficar só lamentando e reclamando, você foi para a luta? Reclamar, jamais, né? Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto